Secretário de Estado de Igualidade convoca o encontro de referal de debate com nova medida de prevenção e violência base a base em Nero e Timor-Leste. Temos a companhia de reportagens, o senhor Bela e o Stefano Salsina, o Fortunato Martins, o senhor Terreno. Obrigada, Bela e o Estúdio Central, que é com o Lidili, telespectadoras, rádio e nova televisão Timor-Leste, a vice-secretário de Estado de Igualidade, o encontro do referal CIDA, onde apresenta o assunto da violência e da fração no laboratório durante a time Timor-Leste. E os ouvintes do telespectadoras, rádio e da televisão Timor-Leste, o encontro do referal Nero, o Sibaba, o diretor-geral CIDA, o senhor Armando da Costa, O senhor vai explicar a importância do encontro de Nerasic. O senhor vai explicar a importância do encontro de Nerasic. Hoje, nós organizamos o encontro de rede de referal. Nós envolvemos membros de rede de referal de Roto. Nós vamos fazer o serviço de advocacia para a prevenção contra a violência. O gênero, nós vamos fazer o assunto relacionado com a inclusão de Nerasic. Nós vamos fazer o encontro de parte de Roto, membros de Roto, e nós vamos fazer o atendimento para o serviço de prevenção de Nerasic. E a violência baseada com o gênero de Nerasic. Nós precisamos fazer a atenção de todos os membros de Roto, nós vamos fazer a organização de Nerasic, que nós vamos fazer o governo de Nerasic, nós vamos fazer a sociedade civil ou o parceiro internacional. que nós vamos fazer o governo de Nerasic. Nós vamos fazer a discussão, mas nós vamos fazer o governo de Nerasic. Nós vamos fazer o problema de Roto, que nós vamos fazer o problema de Roto. e nós vamos fazer o governo de Roto. nós vamos fazer o problema de Roto. E nós vamos fazer o problema de Roto. escola, será a oportunidade que ele continua a falar, que ele estuda e remata. E o ensaio, ele é processo de serem roto, o MCS, não é o nosso educação, pronto, apoio. O que é a minha corrente, é a solução, a nossa educação, o MCS, a direção, a direção, a direção, a direção, o município, o atendimento para o assunto, e a informação para a parte rota. Você precisa se trabalhar em colaboração com o reedicir, a direção, a direção, a direção, a violência, a direção, a direção, o Timor-Leste. Seja muito com o membro reedicir, continua a ida, e a alô a advocacia. Ida a advocacia para a política que a lei é relevante. Exemplo, o reedicir, continua a advocacia para o Ministério da Educação, a direção, produz políticas filas ricas para a escola. A gente, o país, como o nosso governo, pode ser a lei, justiça, subida, a lei, a lei, a lei, as pistacking, O caso será relacionado com o assunto civil. O caso será relacionado com o assunto civil.